Gostou? Muito bom, cara. Você viu o cheirinho? Olha a leite, cara. Isso antes de pintar, né? É, fiquei só brincadeirinha. De criança, deixa eu ver aqui. O chinelinho quer dar o poder. Casa de bodybuilders é tilápia na finalização. É, é tilápia. Aqui, ó, é só pra cara, moleque. Sem dó, nem pia, dói. Fábio tá mais cego que nem a bola. Onde vai lá que tá correndo? Uma lesca do caralho, mas caso como não tá caro, gente. Eu sei que comenta na hora. Mano, você tá seco que a ziga tá saltando de um jeito na cabeça. O bagulho salta as veias na minha cabeça. Eu não fico em qualquer lugar. A cabeça não tem gordura, né? Bom, acho que eu vou fazer assim, assim, já dá pra eu comer esse pedaço. Quer que eu corte você, pai? O que nós temos aqui, Horce? De refeição? O que nós temos ali de refeição? Um pouquinho mais de arroz, que essa vai ser a última. Vou pintar agora também, pra dar uma recargazinha. Então, quase 300. E uns 5 claras. Imagina. Tudo misturado. Tudo junto se misturado. E aí, chegou agora? Chegamos agora. Avião quebrou, mas tamo aí, né? Ainda bem que quebrou no chão, né? Quebrou no chão. Dá uma forcinha pro cavalo aí. E você, lá, vai fazer alguma refeição ainda ou não? Não, essa é a minha última agora. Amanhã a gente vai continuar com... Eu, pelo menos, vou continuar com tilápia e arroz. Agora, é... Eu vi muita gente perguntando da água. Então... Porque você decidiu do nada e aí, como é que foi? É, então, não tem como a gente apertar uma desidratação agora. Então, a gente, na realidade, só diminuiu a ingestão. Eu tenho água que todo dia ingeri uma média de 5 litros de água. Então, hoje a gente cortou pra, tipo, um litro de água e um litro de chá cavalinha. E o chá cavalinha, ele tem essa ação diurética bem mais forte que a água, né? Então, é isso. E agora acabou de dar meu chá, acabou minha água, acabou minha comida. Eu vou dormir, porque amanhã eu já tenho que fazer maquiagem de cabelo. E ele vai pintar e noite adentro ainda. Dá pra você esmagar mais pra aparecer o pinheiro aqui. Aí, já melhorou? Aham. A expansão tá boa, só na hora da puxada ali aqui. E aí, já tem uma bancaixa de suco. E aí, já tem um bancaixa de suco. Mano, não é fim de dia, full body, o meu filho tá louco. Se o pessoal quiser assistir um pouco lá do treino, vai ter um no seu canal? Tá lá, vai soltar amanhã já. Legal. Já vai ter saído, né, quando esse vídeo for body. Basicamente. Vou poder parar de suar pra ver. O que você achou, Robson? Mano, o cara é foda. O cara é foda, porque há 5 semanas atrás, foi fazer um guest pose, tava ruim. Não, mas tava grande, tava enorme. Mas tava muito ruim, tava preocupado. Acabei de falar pra ele, agora o cara responde muito rápido, cara. É, quando o cavalo aí resolve fazer o trampo... Na semana que vem vai tá zica pra fazer a finalização mesmo. Aí eu vou carbar, na semana que vai vir agora eu vou descansar dos carros e tal. Vai continuar secando. Mas eu vou enchendo, enchendo. Desidratar, que esse aqui também... Nem tô desidratando. De boa. Quantos dias que avisaram pra você vir? Então, me avisaram faltando 10 dias, né. Tava combinado já que eu ia direto indo de Campinas. Me avisaram faltando 10 dias, eu tava com 119,5, 120. Aí eu perdi 1 quilo por dia. Hoje na pesagem deu 109,5. É, a missão dada é... Vai tripuar, né. Isso aí, mas tem que vir mesmo, fazer o que é certo. É, é bom. Faz o que é certo. É bom também, competir. Competir no estado que eu nunca competi também. Galera que segue aí poder tá junto. Prestigiar de perto, tirar aquela foto. Já trombei bastante gente na pesagem, na academia também. Bastante gente mandando mensagem, vai assistir lá o campeonato. Vai ser da hora. Legal ver você voltando. Cavalinho. A volta do cavalo. A volta do cavalo. Isso é bom, né. O que vem é pé no acelerador. Agora ninguém segura. Agora sim. A volta do cavalo. Falei. Agora umas 2 da manhã. A gente vai se encontrar amanhã. As 9. Madeira. Grabo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá, vamos lá, DJ 1 Minuto e Ponto Down! Vamos na galera, forte! Isso! Parabéns! Tchau! Ventura, viva! Viva lá, do meu filho! Viva pra verdade! Eu não sei o que você está com a minha vida Deu pra dar uma suada, hein, né, meu? É, tipo, soou bastante, tá meio quente, tô escorregando a mão nas coisas, tá ligado? Bom, nossa é uma parada campista, tira. E aí? Pronta, ready? Agora sim, biquíni finalmente escolhido, depois de muita decisão, vai ser esse aqui, porque semana que vem vai ter outro, né? Sua mãe aprovou? Essa foi o que ela mandou, ela falou pra mim assim, quer ouvir o áudio? Olha o áudio que ela me mandou, ela falou, me obedece menina, vai com rosa. Mentira! Vai com rosa e pronto. Mas daí a Freia foi lá e comentou, azul, meu coração ficou balançado, admito. Cadê o áudio dela? Não, eu sei. Mas dá pra ouvir, será? Coloca a parte do microfone. Pera aí. É gigante. O que eu me obedeço? É o rosa com prata embaixo, brincão gigantesco. Menina, eu me obedeço, é o rosa com prata embaixo, brincão gigantesco. Como a gente falou, a gente obedece, né? Mas é isso, esperar agora, tem biquíni, bem, que saem que é bastante gente. Vai demorar você. É, descansar aqui e tentar com a fome. Isso aí. É isso. Daqui a pouco eu venho aqui pra gente dar uma conferência. Fechou. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E as 505 da Lace Cabrucho 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 E as 505 da Lace Cabrucho